E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. Vamos falar com o Bersinghetorix na cidade dele lá e fazer a porra da missão. Vambora! Eu tô ansioso pra saber o que vai rolar nessa missão aqui, mano. Let's go, man. Lembrando que o plano que os caras tinham era de atrair os caras que tentaram nos assassinar fingindo que a gente ia fazer um acordo de paz, né? Esse era o plano do cara. Tomara que funcione. Olha como a galha tá bonita depois da nossa ocupação. Olha que legal. Tá, a cidade aqui no meio... Nossa, essa cidade não estava aqui ontem quando eu tava jogando, mas beleza. Cara, faltam algumas áreas, galera. Antes da gente terminar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou... Opa! Slipper... Ah, mano, alguém escorregou e machucou. Puta que pariu, cara. Isso me deixa irritado. Tá, eu... Triagem. Eu posso curar o velho? 150 horas. Ah, beleza. O velho vai ser curado, velho. Pronto. Enemies on the move. Tá, tem alguém atacando. É... Eu vou pagar uns caras pra melhorar as defesas. Tá. Aonde esses caras vão atacar? Isso me irrita para um caralho. Eu tô longe e os inimigos começam a atacar a gente. Aonde que eles vão atacar, mano? Eu nem li o nome da cidade. Ah, vai atacar os aliados ali em cima. Foda-se. Ali em cima não é problema meu. Tá, vamos vir pra cá pra cima. E vamos tomar esse lugar aqui pra gente. Olha, tem coisa pra caramba aqui. Vamos pegar água aqui. Pronto. Ameaça de roedor. Nossa, mano. Os ratos comeram nossa comida. Tá, beleza. Tá, vamos atacar essa cidade aqui. Tá bem perto aqui. Beleza, batalha. Vai ser fácil essa batalha aqui, na moral. É... Eu vou botar esse... Cara, esse merdinha aqui tem chance de morrer. Não vou botar ele, não. Nem você. Como você deseja de atingir? Ahn... Eu vou jogar defensivo. Não vou jogar agressivo, não. Disturindo ele! Uma vez mais! Nossa legião tem atingido os inimigos. Para avançar... Ahn... Enemy Manpower. Vamos dar tiro neles com a artilharia? Aqui, os escorpionistas! A linha de inimigo está secaindo! Ahn... Vamos tirar a moral dos caras com a cavalaria. GG. Equitas! Equitas! A batalha é ganhada! Boa, vitória. A gente pode recrutar a gente. Vamos usar a tenda pra curar os soldados. Cabana coola, valetudinária, colocado! Beleza. GG. Primeira batalha aqui. Easy. A gente ganhou uma missão de... Pacificação? Tem que falar com o Primos Pilos. Vamos falar com ele? Vamos pacificar o lugar rapidão? Eu quero capturar toda a galha antes de fazer essa missão da história, porque eu não sei se eu vou ficar preso na história. É... Sei lá. Alguém pode morrer, pode dar merda. Então não tem como saber. Eu prefiro eu fazer toda a pacificação do território primeiro. Vamos falar com o nosso intendente. Vamos lá. Quanto tempo o Cineros vai ficar doente? Ah, deixa ele na triagem. Não vou colocar ele no médico, não. Recupera isso aqui. Recupera, recupera. Os druidas querem que a gente vá para um desafio, caso a gente queira o controle do lugar. Ah, que tipo de desafio? O tipo que estamos muito bons. É um teste por combate. Mesmo exatamente como ele vai escolher o nosso... Ah, vai, Laga. Beleza. A gente precisa ir para um desafio por combate para tomar o controle da região. Dominare. Ok, vamos embora. Ah, vai. Tá bom. Bora fazer aqui o desafio do druida então. Ver no que que vai dar. Ah, vai o Kaizo, que é um guerreiro, é um fudido. Vai você. Vai você. Vai você. É... Vai você. Vai outro arqueiro. Indiferente. Vou mandar você, vai. Vou mandar dois guerreiros. Bora lá. Desafio por combate. Esteemed Roman guests. Welcome to our sacred ritual site. I'm surprised you came. I did not expect you to accept our challenge. The rules of our trial have been passed down from the gods. You must fight three times. Each of your struggles is dedicated to one of the three. Remember, none must die here today. Beleza. Vamos começar o primeiro combate. Em nome de dois Tatis. Vem você pra cá. Tá bom. Elimine todos os inimigos. Vem você pra cá. Eu vou usar o ataque... Ah, não tem como. Não tem range daqui. Ou tem. Putz, eu vou tomar duas porradas aqui, mano. Eu vou usar... Eu vou andar mesmo assim. Aí. Ah, não tem movimento, cara. Olha a merda, cara. Tá, vamos lá. Vou dar só uma furada nele mesmo. Beleza, não tinha como passar. Caralho, deu de... Olha isso. Tá bom, beleza. Tá, eu vou dar Sander no escudo do cara. Vou andar pra cá com você. Morreu. Vem pra cá. Atravessar aqui não tem como, né? Esse é um problema. Ah, vamos ver. Vamos tacar fogo nesse cara aqui. Esse cara aqui da lança. Dá pra acertar esse cara lá atrás, mano. Vou acertar ele. É, eu não tenho como... Eu não tenho como ir até lá. Olha a merda. Tá, vem você pra cá. Vem você pra cá. Mata esse arqueiro. Tá, vamos lá. Ativa chip shot. Dá chive nesse cara aqui. Vou ter que sair daqui pra não morrer. Senão dá merda. E você pra cá. Boa, tiramos o escudo do maluco ali. Não vai conseguir matar a gente. Morrem. Se Ballet. E você pode ser esforçado. Morre. Isso vai te ensinar. Esse treino está à mão. Só um só. Beleza, acabou Ah, beleza Ok, outro grupo Esse grupo parece mais forte, hein Pouquinho mais forte esse grupo A vida dos caras continua igual Olha só, mano Tá, vem você pra cá, vamos lá Tá, seguinte Vou tacar a flechada aqui Vou atravessar geral aqui Boa, derrubei dois aqui Ativa Defending, beleza Tá, eu preciso matar esse cara, essa pessoa que tá no chão aqui Isso não dá merda Isso não dá merda Sneak Attack Sneak Attack não vai matar Ou vai Cara, um de vida Puta merda, vou dar chive Beleza Recua com esse cara aqui Vem pra cá você Tá flanqueada? Não tá mais Anda pra cá Boa Derrubada Ih, eu fiz merda aqui Fiz besteira aqui Vamos dar kill Ah não Beleza Esse alvo aqui não vai morrer Tá, eu consigo curar esse cara aqui Se eu não me engano Eu consigo consertar a merda que eu fiz Mediq Ok Tente de evitar isso acontecer de novo Beleza Vai tentar correr vai Não vai conseguir Acho que foi, beleza Ué, acabou? Falta um só Deve tá aqui Tentou correr né otário Porra, não morreu Cai no chão, vai Boa Mais um grupo agora Impressivo E o nosso Lord of Thunder Deve certamente ser impressionado também Mas você está pronto Para enfrentar o seu final Desenvolvimento? Esta vez Você deve enfrentar Eu Em honra De Essos E como Essos Não mostra A hesitação Então eu e meus Meus Estranham O primeiro Flam Esta vez Caralho Beleza, vou lutar com ela Tá bom Pra cá Pra frente Pra cá Ué, não Pra cá Fica aqui atrás Beleza, mano Vambora Desgraçada Flanqueou a gente Berserk Caralho De novo Atacou duas vezes Beleza Toma Ah, os outros Não conseguem atacar Muito pequeno o espaço Eles tem que sair Tá bom Vamos lá Vamos ativar a corneta aqui Dá a porrada aqui Pega os dois Beleza Matou um Deixa eu pensar Aqui Eu não tenho como atacar Vou recuperar Escudo Não sei que eu tivesse como atacar Ali Que roubei O cara No chão Vou ficar aqui Tá Essa mulher Tem que morrer Cara Snake Ataque nela Morreu Desgraçada Pronto Ah, não consigo Charjar Isso já tá Dois Rétices Acabou Tem mais um Ah, tem os caras aqui no chão Tinha esquecido dele Acabou Vencemos o desafio Derrotamos todo mundo Você tem exceeded minhas expectativas, Romans Os druids serão felizes com o que você se conduziu em este lugar e neste dia Voltem aos seus líderes e dizem que você ganhou nosso apoio Caralho, tá todo mundo quebrado de porrada Beleza, esse lugar aqui é nosso, então O que que tem nessa bolsa aqui, mano? Caralho Comida, um monte de coisa Tá, vambora Esse lugar é nosso Pacificamos o setor Agora a gente pode fazer a missão da história Capturar essa fazenda aqui Vamos vir pra cá pra cima agora Vou capturar aqui em cima agora Como devemos posicionar as truques? Agressão, reduzir a moral do inimigo Reduzir a moral do inimigo é muito melhor Estamos prontos para engajar o inimigo? Vou usar Scorpions Beleza Beleza GG GG, mano Bastante loot Vamos colocar nosso exército aqui Pra pacificar a região completamente Um cavalo de... Olha Vou ser educado com o cara Vou ser educado com o cara Beleza Vou aceitar Aceitei a oferta de paz com o cara Tá, os caras batalharam ali Isso não é problema meu A região tá sendo pacificada aqui Ué Não tá pacificando? Ué Por que que não tá pacificando? Por que que tá demorando tanto a pacificação da região? Ah, foi Estranho Por que que demorou tanto? É Doze de treze setores, né? A gente precisa de comida agora Botar os caras pra caçar aqui Quando você avança muito rápido Quando você avança muito rápido no jogo Você fica sem... Sem recursos Tipo comida, por exemplo Inclusive, acho que eu vou atrás de comida mais uma vez, mano Deixa eu olhar um lugar que tenha comida aqui Ou eu faço a missão da história? Vou fazer a missão da história, vai Vambora fazer a missão da história? Melhor coisa que a gente faz Vambora Chegamos na base do maluco Caralho Nossa, seria bem difícil invadir esse lugar Caso a gente estivesse em guerra com Esse Vercing... Eu não sei falar o nome do cara Vercingetorix 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 Beleza 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 Eu concedo a você Caralho Finalmente Essa charada teórica Estava começando a me Olha os caras A emboscada começou Beleza Vem pra cá você Fica aqui no meio A cálida Vem você aqui Cadê o Bestia? Não tem mais inimigo aqui não Beleza Tem que derrotar oito inimigos Cara Vou mandar o Bestia lá no final Pra ele arregaçar os caras Velho Fica aqui Acho que tá bom Foda-se Ok Tamo tancando Tamo tancando o dano Eu tenho essa direção Caralho Bateu no velho Tá Beleza Tem que deixar um vivo Um de oito Toma Toma Morreu Cusão Toma Vem pra cá Vou matar os dois Quer dizer Vou matar um deles Vamos recuperar o escudo Aqui Boa Cadê o nosso Assassino Bestia Tabar Vem pra cá Peraí Shift Shot Nosso Tactical Advance Sneak Attack Acho que eu vou matar aquele arqueiro ali do lado Maratona Vou matar esse arqueiro Cheave Morreu Beleza Tirei Tirei aqui Tirei aqui Tirei aqui Tirei aqui Tirei aqui Não vai fazer nada Aqui tem três Dei a Neira Desce a porrada aqui Beleza Sobrou um só Não era pra acabar a missão? Ah tá Os aliados agora vão atacar Beleza Vai sobrar um só Aí acabou Sobrou um vivo Ele vai correr pra toca A gente vai descobrir Onde os inimigos estão escondidos Quem é essa mulher? Minhas pessoas Tão seguindo Ah estão seguindo Beleza mano Vamos seguir Vamos achar O esconderijo dos caras Na real Vamos adicionar uns pontos aqui Que tá faltando Ahn Cadê? Beleza Você tá faltando Adicionar ponto Vamos adicionar crítico Crítico é importante Você Falta adicionar Mais moral Vai quando derrubou o inimigo Você Bota Bloodthirst Bloodthirst é importante Esse arqueirinho Merda aqui Bota Mark Target Apesar de não tá usando Mas vamos lá Eles foram pra porta Eu sou a última pessoa Que você vai querer ver Na sua vida Olha os caras ali Mano Tá todo mundo na porta Eu vou abrir Eu vou abrir a porta Tocar o banner aqui Vem aqui cálida Taca um fogo grego Lá dentro O tal do Félix Adriano está ali Eu vou jogar bem aqui O fogo Beleza Atirei em geral Que eu queria atirar Volta pra cá Pra trás Tiramos uma armadura Toda do merda Aqui Vem pra porta Vai sneak ataque nele Acabou Link ataque não né É Como é que é o nome Vem pra cadeia neira Virar o escudo do maluco Pronto Claws defense GG Jogar um veneno ali no fundo Ninguém mandou ser otário Vamos só dar Protect Nela aqui Beleza Tá todo mundo queimando Morreu Beleza As porradas Não pegaram em ninguém Ok Como sempre Ela matou os caras Ativa isso aqui Cadê a cálida Vem pra cá Sai daqui Você Vem pra cá cálida Finaliza esse filha da puta Aqui Finaliza aquele merda ali Beleza Mete facada nesse aqui Que sobrou Acabou o combate Vamos lá Falar com o nosso Nosso traidor Vamos ver quem é que armou pra gente O tal do Félix Adrianus E aí E aí Seu merda Salve Félix Como você está hoje? Obrigado por perguntar Aquilinos Eu me descreveria de mim Como Amusado Você Despeitável Snake Caralho Caralho O Kaiso Deu um socão nele Beleza E aí Cuidado Eu não me importo Pare Kaiso Precisamos da boca dele funcionando Sonho Deu um Faça o que você quer Você não tem Acabou Acho que nós Pegamos O cabeça De uma organização Clandestina Que opera Sem o conhecimento Do senado Isso é o suficiente Para te executar Você não tem Prova Ou você Coopera Ou a gente Te executa Aqui Eu sei que você Não é tão naívo Assume Por um momento Que eu Co-operar E eu Não importa Se meu Acções Seguir Justificado O senado Vai me Crucify Para o que eu Acabou E se eu Não co-operar O que? Você Me Me Seis Como A Lose Lose Situatio Para mim Ano Interessante Conundrum Indeed However Se você Intent Não Testifia At All Keeping Você Alive É A Useless Action In Fact One Advantage Of Killing You Would Be To Experienc The Relief Of Revenge Achieved However Temporarily O que? Ele Está Atravagando Você Polito É Isso Tudo Você Pode Me Atravagando Cara E se você Trabalhasse Para mim Me Ajudasse Seria O comandante Dos meus Especulatórios Quando Eu Me Tornasse Consul Cara É Uma Ideia Então Você RECOGNIZE Minhas habilidades Hum Muito Bem Eu Acredito Mas Eu Vou Escrever As pessoas Que Quero Worker Com O que Você Quer Saber Quem Atracou Minha Vila Irrelevant Eles Eram Mercenários Eu Hacertei Em Consul Vitellius Hum Hum Por que Você Contratou Mercenários Gálicos Você Estou Tão Obsessado Com Sua Família E Sua Carreira Você Não Não Vê Nós Não Riscamos Uma Guerra Com Gol A Guerra Foi O Gol Não Me Erra De Por que O Consul Está Tentando Estruir Minha Família Ele Não Específicamente Tentando Destruir A Família Consul Vitellius Tentando A Constante Bickering De Senators Hurt Rome What We Need Is A Strong Leader Who Would Carry The Republic Into A New Age Lurko Is That Man Your Father Was One Of The Many Who Disagreed You On The Other Hand Not Only Survived But Also Caused A Lot Of Complications For Him At This Point It Is Personal It Is Quite Simple Actually The Consul Thinks Rome Too Bend The Law For The Benefit Of The People People Like Him Are Born To Lead But Our System Never Bestows Them The Power To Do So Unless Rome Is In A Crisis That Would Necessitate The Appointment Of A Dictator A Consul With Extraordinary Power Whose Sole Objective Is Saving Rome Caramba Caramba Mano Ele Começou Uma Guerra Só Para Ser Ele Muito People Would Will Me Dive For Such A Cause It Is A Small Price To Pay For Progress Well done It Is Impressive To See Your Elite Praetorian Guard At Work Obrigado Ver Singhetorix Do Semi Honra Now That You Have What You Need Proving Conclusively It Wasn't We Who Attack Your People I Am Sure You Can Take Your Legions And Leave Is This What He Promised You He Can't Do That He Doesn't Have The Power Even If He Did There Is No Way We Can Retreat Rome Was Attacked And It Needs To Save Face I Am Sure He Can Find A Way I I I Will Tentar Mano That Is Not Good Enough I Should Give Some Time To Consider Your Problem Come Up With A Way To Stop This War And I Will Hand Your Witness Over To You Until Then He Will Be Our Esteemed Guest Now Kindly Leave My City For This Time It Is Your Turn To Bring Me Good News Cara Caramba Mano Ele Ajudou A Gente Né Então Acho Que Deixar O Prisioneiro Com Ele Talvez Seja Uma Boa Ideia Quando Você Estou Defeado Pregue A Ancestors Que Eu Tenho Mais Sway Over My People Than Você Do O 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 Defeado De If A A E A E A De A De A LOCA A M O O lain A 희 B standard priv Eu tô adicionando qualquer coisa, mano Qualquer coisa nos personagens Máximo de focos Arqueiro Bota aqui, sniper Tá bom, mano Eu não queria ter deixado o prisioneiro com ele Mas é melhor assim Melhor do que arrumar briga Com um personagem que ajudou a gente Sendo que o cara tá defendendo O território dele Da nossa invasão Bebeu uma aguinha Beleza Bom Precisa conquistar mais um território Pra terminar a conquista da galha O que que tá faltando aqui Pra ganhar essas cores aqui Tá, seguinte, mano Vamos pegar água aqui Beleza É, cara Ficamos sem o nosso prisioneiro Vamos atacar esse outpost bem aqui E finalizar a conquista da galha Enemis on the move Vamos conseguir mais tempo Negociando com os caras Vai você Vai você Beleza Consegui mais tempo de negociação Antes desse inimigo chegar Última batalha aqui Vamos defensivamente Vamos atacar Beleza Beleza Discurso triunfante Essa foi a última cidade Essa foi a última cidade gaulesa Capturamos Vamos falar com o Primos Pilos agora Vamos falar com o Primos Pilos Eu nem sei qual que é o lugar Que os Javali Ah, mano Javali não, mano Sempre tem esse javalis Tá, qual que é o lugar Que os caras querem conquistar É aqui Ah, mas é aqui de novo Foda-se Não vou defender não Vou deixar Tomarem tudo ali É o acampamento do Vitellius Lurko Não sou obrigado a defender Nenhum personagem ferido E aí Não tem diálogo Vambora Vamos falar com os caras Vamos recuperar os itens Que a gente gastou Vai Bandeira Pilon Fogo grego Veneno Bandagem GG Vamos falar com o nosso Intendente aqui Tô faminto Isso é bom Porque nós Hemos convidado Para o diner E O menor Chieftain Dessa região Que nós apenas Conquidamos É convidado Para um Feast Ok O cara Convidou a gente Para um banquete Isso é uma armadilha Beleza, mano Vamos Vamos ir Mesmo sabendo Que pode ser uma armadilha Ok Vamos mandar uns carinhas Que são Vamos mandar uns carinhas Que são bons Com a daga Boa noite Vamos dar uma olhada Nos equipamentos Antes de sair Mandando os caras Irem para Para essa missão Eu vou mandar o bestia Na missão Obrigado por me enviar Esses esquemáticos Que suas pessoas Ficou Os ghouls Ficaram todas as plantas Por milho e milho É uma adaga Meio merdinha Cara, só tem a adaga Vamos embora Vamos fazer Essa missão De pacificação Provável Que é uma armadilha Cadê a armadilha? Vamos lá Vai você Vai você Que usa a daga Vai você Que usa a daga Vai você É você Que é arqueiro Ah, vai Vai geral Vai Era uma emboscada Era uma emboscada Era uma emboscada Com certeza E ainda bem Que eu estou Armado com faca Keep shot Click attack Acabou Morreu Vamos lá Cheave Inicia Os pontos Porra Não morreu Não morreu Tá Vem pra cá Você Slick attack Também Cheap Shot Estas pessoas Estas pessoas Estão tão 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 Morrendo Geral Vou Bufar Todo mundo Com a Corneta Que eu Não Vou Feio Eu Esqueci Keep shot Sneak Atack Cheave Aqui Pariu É muito Dano Nossa Tomei porrada Ainda Pegar uma tocha Aqui Mano Jogar tocha Nos inimigos Matar Esse cara Aqui Dar um soco Ah mano Não morreu Cara Um soco É foda Beleza Vamos passar Era meio Óbvio Que era uma Emboscada Né Esse Jantar Nossa Tá cheio De inimigo Lá fora O cara Me marcou Ah Pela janela Porta Tava Fechada Beleza Um soco Aqui Caralho Não matou Cara Isso me deixa Muito puto Mano Que pariu Taca fogo No maluco Ae Morreu Boa Derruba no chão Pega a tocha Que esse cara Aqui Joga nesse Merda Aqui Beleza Acabou Vai ter que Vim pelo fogo Né Maluco Vai ter que Vim pro fogo É o jeito Na real Vou manter esses caras A salvo Aqui Deixa o cara Vim pra cima Vai ter que passar Pelo Nossa Olha aquele cara Lá embaixo Correu pra fora Filha da puta Caiu Olha isso Cara Dá pra ver daqui Dá pra ver daqui Não dá pra ver daqui Não dá pra ver ninguém Daqui Filha da puta Beleza Eu vou lá fora Eu vou Eu vou passar pelo fogo Eu não tô nem aí Vambora Vamos lá Mata esse arqueiro aqui Pronto Falta só um cara Cadê? Falta um Cadê? Ué Falta um Mano Ué Tá faltando um Aonde? Aonde que tá faltando Um inimigo? Ah Tem uma mulher caída No chão ali Pô Vou apagar o fogo ali Bater nela Aê Acabou Beleza Olha os caras Querendo emboscar a gente Mano É isso mano Pacificamos a porra Da região O que que tem aqui Na pedra aqui? Olha Um elmo Foda Que eu não vou usar E roupa Vambora 13 setores Pacificados Pensei que a campanha Da Galia Fosse ser Mais difícil Do que eu pensava Mas Só tá sendo difícil No modo história Mesmo Porque no gameplay Tá fácil Beleza Temos que discutir O cerco O cerco De alésia Vamos pegar Essa pedreira Aqui Eu tenho ponto De habilidade Pra adicionar Vamos adicionar O Kaizo Cara Eu vou pegar Sinceramente Deixa eu dar uma olhada Stand fast É bom Mas eu não quero não Eu vou pegar A habilidade de roubar Vai Que eu devia ter pego No comecinho do jogo Eu não peguei Sagittarium Eu vou pegar Um segundo ponto Em Powerful Kick Que eu posso Chutar o maluco Aí eu chuto E saio fora E não perco vida Cara Eu de fato Vou ser obrigado A invadir A cidade Dos caras Tipo Eu não vou nem conseguir Discutir Com eles Se eu invado Ou não Beleza Bora entrar Eu pensei Que a gente Ia conseguir Convencer O Roma A não Atacar Mas parece Que não vai rolar Não Deixa eu ver O que a Deianeira Acha da guerra É mano Não vai ter jeito A gente vai ter que Atacar os caras Mesmo Deixa eu desfaz Uns itens Aqui Coisa Que a gente Não vai usar Coisa Ah Desfaz Também Nossa Tem muito Lixo Aqui Cara Tem tipo Muito item Que eu peguei E não desfiz Vai embora Também Você Item azul Vai embora Mano Não vou nem usar Item azul Caralho Só desfaz Mano Caralho 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 Tem muito item Item azul vai embora Tem uma espada roxa ainda Acabou Acabamos com tudo aqui Não sobrou nada Ganhamos metal pra caralho É mano, parece que é isso Bom, eu vou fazer isso no próximo vídeo A gente discute o ser com a alésia No próximo vídeo Beleza, então, falou Caralho